A Associação Sabor Artesanal inclui mulheres da agricultura familiar no beneficiamento de bolos e doces em Piaçabuçu. Balas de quebra-queixo, biscoitos, bolos e a cocada viraram apostas das mulheres da Associação Sabor Artesanal em Piaçabuçu. O grupo realiza a produção de alimentos em parceria com a Copaíba. Por aqui, o objetivo é ofertar alternativa de renda. Esse trabalho foi apresentado ao superintendente da UbraBio. A entidade representa produtores de biodiesel que têm direito ao selo biocombustível social. Cerca de 70 mulheres integram a associação. É aqui, essa borracha artesanal, onde nós produzimos biscoito, amanteigado, bolo e coco. Também temos o bolo de canar, que é viciante. E na nossa base agora aqui, só na nossa associação, recebemos 70 mulheres. Que foram capacitadas e foram escolhidas para estar com mais... São quantas pessoas na associação? Tem a nossa liderança, né, que são 5, que é a Rosângela. Só que das mulheres que participam do nosso projeto, do projeto de Copaíba, são 70 fixas já. Porque mais passaram 700, 400 mulheres aqui. A associação vem se reestruturando para ampliar a produção. Já nós fundamos uma associação de mulheres. Eles pegaram a gente fechada com a UEDG, né, e construíram isso aqui. E a gente iniciou no primeiro momento com a visão aqui de panificados e bruxos, né. E aí o que acontece? A Copaíba Alimentos, ela está entrando no processo de expansão comercial. Então a gente começou a entender, do que as linhas produzem, o que é comercialmente bom para a gente? A cocada. Aí a gente agora começou a segmentar para que ela seja esse gasto de terceirização da cocada para o mercado que a Copaíba abriu. Só para vocês terem ideia, hoje em pedido potencial, quando chegar a essas máquinas, a gente já tem 3 mil caixas. Só para uma área metropolitana chamada Nossa Senhora do Socorro, que é um conglomerado, né, de muita perceboção exclusiva. Então a gente está apostando muito que isso aqui possa ser uma experiência, que inclusive nos próximos um ano, isso aqui se torna extremamente pequeno para a demanda de produção, que as linhas possam ter. Donizete Torcás, que aprovou o trabalho que é realizado com o apoio do Selo Biocombustível Social. O Selo Biocombustível Social e a organização da agricultura familiar. Tudo isso em busca de uma melhor qualidade de vida, do desenvolvimento econômico, social e ambiental das comunidades que estão ligadas diretamente a esse programa de governo, do programa de produção e uso do Mildit. Os produtos já estão sendo comercializados para a cooperativa e também para a Unicafes Alagoas. A gente entrega para a Copaica, vendemos para a Unicafes também. Muitas das nossas demandas foram para a Unicafes. E aqui vocês já entregam a embalagem assim? É. Inclusive são embalagens que estão todas que fecham. Eles estão há três meses fechando a embalagem. Aqui vem quantos daqui? Vem 16 balas, 10 gramas. 10 gramas, então 160 gramas. E cada 10 gramas, ele engorda no fundo. Posso provar mais uma? Não tem que embalagem, né? É, desligar. É, desligar. Desligar. É. Igual que pôr. Porém, a gente acha que pôr a mão. Não é bom. Com pouco. Com pouco, com açúcar, arroz e arroz. Então, reparei mais. Com pouco, com açúcar, arroz e arroz e arroz.